Eu quero lançar o desafio ao governo de que em seis meses, se nós tivermos durante 120 dias a instalação da CPI das isenções e o seu prazo de prorrogação nos outros 60, quando nós conhecermos os dados, o total dos dados do Estado, nós podemos votar a favor do Rodésio. O que nós não podemos fazer, deputado Euron, é dizer que tomaremos uma decisão como essa, desconhecendo a prioridade financeira, a prioridade real, porque existe a realidade imaginária. Sim, poderei votar a favor do Rodésio, como aliás já tinha dito, alguns magistrados que eu faria e é o próprio líder do governo que eu faria. Mas só tenho como votar se o governo é preta, caixa preta e nós conhecemos. A nossa autoridade faz o desafio. Deputado Santori, agora é governador, né, um dia foi deputado, eu estou cansada. Governador Santori, quem vai contar com a bancada do PCI do Rio? Abra a caixa preta, abra a caixa preta, que nós seremos parceiros da construção da aprovação do Rodésio e do Rodésio. A gente tem vitórias, as nossas vitórias são gestos de resistência, mas a resistência continua. Porque quem manda as PECs que mandou, pode mandar de novo a qualquer momento. Então, vamos comemorar a vitória e vamos seguir na luta, gente. Maravilha!